Tá gravando? Claro! Vai! 1, 2, 3 e... Salve! Salve, família! Eu sou o Fê! Eu sou o Vini! E nós somos... Os Irmãos do Leal! Ah, filma, filma o cameraman! Eita! Toma! 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 Mas você não é a atração principal, então você sai... Hashtag tô leve! Hashtag tô gato bonito! Hashtag lacrei! Olha o que o pessoal fica fazendo aqui comigo, calma aí! Ah, ele vai mostrar o vídeo! Não tava focando! Fala com os pi aí, ô Editha! Fala com os pi aí, ô Editha! Fala com o meu f*** de novo! Acho que me pegou! Ah, tá, tá! O vídeo não é esse! Não, não ficou engraçado! Então sai! Mas qual que é o vídeo de hoje? Rapaziada, no vídeo de hoje vocês vão se arrumar! Se arrumisse comigo! Pra virar! Crush! 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 É que tá acontecendo esse negócio aí, rapaziada! Que daqui a pouco a gente vai poder soltar... Aí! Felipe! Vai papai! Vai Felipe! Vai Felipe! Vai Felipe! Vai Felipe! Vai Felipe! Vai Felipe! Vai! Tá! 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 Hashtag Latem! Rapaziada! Deixa muito like, se inscreve no canal e ativa o sininho! Ele já tomou um banho! Nossa, tô morrendo de suor agora aqui! Tá muito calor! Vamos abrir! A janela aqui! O Dilão aqui vai ajudar! Para de mexer no celular moleque! Você tem que ajudar! Eu não sou estiloso! Você tem que me ajudar! Cada um tem seu estilo Felipinho! É! E certas pessoas gostam do seu estilo! Aqui ó o tnizinho ó! Já pega esse aqui ó! Não! Não! Vai de Dunk hoje! Vai com o Dunk vermelho! Com o Dunk vermelho? Hum! Dunk vermelho com esse aqui ó! Vermelhão também! Combi! Caralho! Tá perdendo essa praga velho! Também o seu chulo é de outro nível né! Então vamos de Dunk vermelho hoje! Dunk vermelho é! Dunk vermelho! Então essa camiseta vocês acham... O que que eles acham nela? Bonita? Legal! Bonita! Legal! Vocês vão combinar! Depende! Depende do qual vai ser seu short né! É! Esse meu short! Ó o Dunk vermelho é esse aqui rapaziada! Ou tem esse aqui também né! Não conseguia! Amarelo! Ó o Danquizinho! Danquizinho papito! Cavenim ajuda! Ajuda! Julio e Daniel são um zero estilo! Mostra esse estilo dele aqui pra vocês! Não! Daniel é futebol! Não! Vai Julio! Ó os shorts! Calma vem aqui! Vem aqui na luz! Vem aqui na luz! Ó! A camiseta tinha bala! Bala! Mas os shorts! Eu fui com shorts pra dormir lá! Então, apajado! Pajado, nós estávamos numa festa né! Obrigado! Tá revoada? Tá tudo confortável né? Filho, ele vai ficar assim não? É Zé! Pega uma meia preta pra combinar Relaxa! Se eu não cadê no vídeo, sou eu! Não é tu! Cala a boca! Hashtag eu lacro, não você Será que é uma calça pro Felipinho, Zé? Nesse calor, calça é foda! Gente, eu vou te ensinar Você não quer usar meia com um tornozelo Então, ó, você vai colocar a meia É que eu vou colocar no meu pé Você vai colocar aqui, ó, no seu pé Só que aqui é o tornozelo E você quer deixar bem pertinho Você vem aqui, ó, e fica aqui assim, entendeu? E não vai pegar essa meia Vou testar, entendeu? Já troca o short, já troca o short Não, daqui a pouco eu troco Só pra testar a meia Bota, né? Bota normal, pode esticar tudo Só que, ó, fica feio, entendeu, rapaziada? Daí, ó, você vem fazendo aqui, ó Você joga aqui, ó, você deixa aqui, ó Joga pra baixo Você vai colocar o tênis e não vai aparecer Entendeu, rapaziada? Fica aí do Vinão, tamo junto aí, rapaziada Essa eu vi aqui na minha moda, tá ligado? Hashtag falo mesmo, tá ligado? Hashtag lacrei Eu vou acelerando e eu vou mandando pra tu Ele é o Juli Mas ele é muito chato igual Um, 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 um locutor Hã, hã, hã Fala, não fala outra coisa Eu não falo palavrão porque eu sou zika Você é uma... Dois retardados, então, vamos voltar pro Felipe, ó Não, tem coisa que nem que eles shows lá Que todo mundo foca em uma câmera e daí, tipo 15 segundos depois eu já apareço pronto Ah, o Daniel estragou Daniel... Mano, agora eu vou... Eu vou improvisar Júlio, agora eu vou ter que rir, mas... Tá ligado o tio Eu... Se liga no tio Nossa, ó Agora eu vou, mano Ui, ó, ó Não, Zé, você tem que deixar a calça aqui, ó Parece na bunda Não, mas aí vai valer na bunda Aí, assim O que elas gostam Como é? O que elas gostam Vamos pegar o vídeo aqui Não, Zé, correntinha, Zé, correntinha Tá Hashtag lacri, cadê a correntinha? Hashtag intermédia Após, Land, agora a instadora não fala hashtag lacri, né? É Qual que é a correntinha? Essa não é essa Qual é a correntinha pra gente botar? Você não levou na viagem? Levou Eu... Sério? Ah, não Ele é muito burro, né? Brincadeira, acho que tá lá embaixo Tá pra sua, mano Tá pra sua, mano É o tamanho que eu vou cagar Desnecessário Fica de lado, Toma Nossa E onde a gente fica agora? Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau A gente já volta Tá gravando? Tá louco? Rapaziadinha, ó Se liga nessa mentinha do pai Botei uma pulseirinha É, vou, vou, vou Vamos ensaiar Vamos ensaiar Você canta aquela música lá, tá? O time que você vai chegar na novinha, ó Eu vou Quem disse que vai chegar na novinha? Vai, vai, vai Quem disse? Vai, tá o que não tocando Vai, vai Aquela Deixa acontecer Naturalmente Eu não quero ver Você chorar Deixa que o amor Vem contra a gente Ai, calma Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma Vai de lá Como que é? Vai de lá Deixa acontecer Naturalmente Eu não quero ver Você chorar Deixa que o amor Ei O melhor é o Daniel O melhor é o Daniel Não, calma O melhor é o Daniel Digita aqui do ladinho O Daniel Vai, pô Então Ele, eu tô aqui Ele não pega Vai, moleque Vai, vou botar o meu perfuminho Ó O som de Vini e autores E Jules Vini e Jules Alô, pião Alô o que? Pião Vai, canta o meio pra nós, irmão Não sei É que ele só sabe fazer esses gestos É Você Você não é O que? Eu já passei Ah, é Na camiseta? Ó Aqui na camiseta Não, Daniel É que eu passo perfume na camiseta É pra ficar o cheirinho, né? Mas tipo O que ficou aqui Eu espalhei Fica assim Então já tá no esquino Porque Muito Perfume É muito ruim É Então, rapaziadinha Vocês querem cantar? Então o que vocês estão fazendo? A ensaiando É pra você cantar É? Você vai chegar e conquistar Ah, vou sim Gente, é que vocês O que vocês estão fazendo? Falando Galera Hum Seus talentos Já mostrei meus talentos Já, galera É que o povo não pode saber É Fica no aguardo Fiquem no aguardo Ai, galera Ai, galera Eu sei A gente vai almoçar agora E daqui a pouco a gente tá saindo Fechou? É nóis É isso, rapaziadinha Então, ó A gente já volta com vocês Primeiramente Pega a visão Se eu acertar aqui a bola na nuca Você vai contar o que você tá planejando Tá, vai 1, 2, 3 e... É, não deu certo Eeeeee Eeeeee Eeeeee